Música Fala ai pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex na área, tamo de volta no GTA V E galera, eu tinha feito a enquete lá pra ver qual vídeo nós iríamos gravar Mas infelizmente eu não consegui ajeitar a perna do cara da rocão Tá sentando certinho na moto, pra ele ficar bem certinho Mas eu vou tá ajeitando isso daí e depois eu vou tá trazendo pra vocês, beleza? Por enquanto nós vamos fazer um vídeo hoje com o COI aí pro canal não ficar parado novamente, beleza? É, vamos fazer com o COI Nós vamos fazer uma operação aqui nessas cidadezinhas do interior Vamos fazer aqui ó Aqui nessa fazendinha Aqui também tem um vilarejinho aqui Eu acho que é aqui ó Que nós vamos fazer umas rondas nesse local E vamos também se der tempo aqui nessa cidadezinha Beleza? Então nós vamos começar a fazer uma patrulha por aqui E vamos lá Agradecer a cada um dos inscritos aí Galera, eu removi o fuzil em Belk Eu vou ficar só com a pistola e a 12 Vou deixar meus parceiros com ela Aqui no interior é normal Esse pessoal tá assim Eu vou ficar muito invocando com isso não Vamos lá, tá piscando da hora, hein? Vamos rodando bem o GTA IV Tirei o plugzinho que pesa Pra quem quiser saber aí é o Traffic Control Ele sempre dá queda de FPS no jogo Estamos com a Redux, Maker Visual e TB Graphics Ou Graphics, sei lá como que fala Gráficos, vamos falar em BR mesmo TB Graphics E estamos usando o Radiance Para os Luminosos piscar assim É mais sorte Beleza? Vamos lá Galera que não foi inscrito no canal aí Se inscreve aí pra estar dando uma força Eu vou voltar com o canal aí Ativa com mais frequência de vídeo Era pra mim já ter postado um vídeo Só que Infelizmente foi corrido pra mim Trabalhei de domingo a sábado, galera Então Ficou complicado pra mim Estamos aí gravando Fusquetão Tá bem tranquila a cidade, ó Tudo de boa Nenhum cara saiu Opa Opa, veículo roubado, hein? Vem aqui próximo Tá vindo pra nós Já vejo a empilhadeira Passa pra cá E aí, tiozinho Parou, parou Vai, 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 vai A brilhadeirinha não vai dar pau não Nem vou chamar apoio Como nós estamos com a equipe de choque aí do COI Vamos nós mesmo resolver essa fita Vai, vai, vai Nós mesmo resolver essa fita aqui com ele Pra quem não sabe Como muda a sirene Você liga o LS, né Apertando o J3Z Depois vai apertando 1 1 2 3 4 5 6 Aí é você que manda Dá um jeito dele parar Essa empilhadeira Mas pra que ele ia roubar Uma empilhadeira Esse cara deve estar muito louco, velho Olha Será que eu vou dar um choque nele Será que nós acertamos Nossa Eita, pega A empilhadeira empilhada Que merda Acertei ele, acertei ele Bateu Bateu, parou De boa De boa, isso Vamos trocar aqui com a pistola Com o ponto 40 Prender ele aqui Ixi, bugou Ah não Eita, pega É Vamos fazer uma revista Aqui Importante que o indivíduo Tá Preso É Bom Cocaína Tava com cocaína Sexo masculino Não tem porte de arma É isso aí É Deixa eu agarrar ele aqui Que é o Graby Quer dizer Pra arrastar Fica aí Se eu tirar a viatura Dali Pra liberar o trânsito Né galera Deixar a porta aberta Assim que fica mais estiloso O tempo mudou Hein Chamar o guinche Aqui Tempo de uma mudada Legal Beleza Acionei O guinche Tá vindo Não Ambulância Não Queria ver Como que eu Que eu fazia Pra É Só apertar o 8 Tanto tempo galera Que eu tô até Meio esquecido E É A viatura chegou aqui Pra levar o cara Beleza, já fiz a nossa parte Vamos embarcar aí, senhores Embarcamos Deixa eu dar um apoio até ela colocar ali dentro da viatura Vai, fia Beleza Agora tá sobre custódia dela Vamos ver qual que é o TH que nós estamos aqui Também aqui, ó Vamos subir pra cá E já vamos aproveitar que nós estamos aqui E já vamos dar um X nesse Nesse QTH aqui Beleza, vamos dar um X naquele QTH ali, galera E fazer uma ronda por ali Vamos dar um end aqui Vamos lá, galera Espero que estejam curtindo Colocar um pouco a primeira pessoa Os PMs aqui Vamos chegar no QTH Ligar o farol alto da viatura Ligar o farol alto da viatura Tá ligado Agora tá Passar nesse QTH Aproveitar que ninguém visualizou a viatura Vou só salvar a viatura, galera Bom, galera Vamos fazer uma incursão aqui Se tem na mão Não dá pra ver o carro do chapéu Aproveitando que ninguém visualizou a viatura Vamos ver se nós Pegamos alguém Nesse QTH Veículo aqui Moto Uma copiada aqui atrás Vou na manha Cidadão Parou, parou Parou Opa F*** E aí Opa 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 Me Fica Pelo Nós temos um transporte de transporte Opa E Passa Vamos lá Inveje Pelo meu parceiro Que atirou E os caras Vem pra cima De mim Ó Opa Não vai Vem pra cima Fila da mãe, opa droga, ó a droga, opa droga aqui também ó, vai cadê o outro, o outro correu em Ok, parou, já era, opa, mais droga aqui ó, só chamar o, tá achando o que, ninguém escapa velho, caramba, teve um uivo, ó, Não sei se tá saindo aí na gravação, mas teve um uivo muito louco Bom galera, vamo ali, acabei de aceitar uma chamada de um homicídio na rede Vamo ir lá Vou chamar o IML aqui também Nos outros parceiros ficam presos ali Vai Steve, embarca, 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 rápido, rápido Ó, isso aí galera, isso aí é tudo planejado, cada um vem pra uma ponta, que o manobra viatura já deixa no jeito Vamo ver da onde que é o QTH do homicídio, é longe Nossa, deixa quieto galera, não vou responder esse não Vamos fazer mais uma ronda pra cá Dá mais uma passada Sempre atento né Os caras já vai ter medo aqui velho Quando eu ver a barca camuflada já Já vão Já vão Sentir o drama Beleza, vamo pinar fora Dá uma ronda pra cá Steve Fazer uma ronda nessa área aqui, nós vamos até ali na frente, vamo ver da onde vai dar aqui É, dá pra nós vim E sair aqui ó Não, vamo lá pra fazenda Isso, nós vamo fazer Dar a volta aqui ó, e vamo lá pra fazenda Atenção, isso é o Dispatch É da onde? Eita 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 pega O cara tá armado O cara tá armado O cara tá armado Então Steve, vem embarque Vamo ver Caramba, eu conheço tudo lá embaixo, cara O cara tá armado Atenção, Unite 1, Lincoln 18 O cara tá armado Vamos dar um apoio para a viatura ali galera, fazer um negócio chique, vamos Steve, vamos A viatura está pedindo apoio, nós vamos lá Opa, estou ouvindo O inicial avaliado, inicial avaliado Deixa ver se não morreu Morreu velho Bugou lá embaixo, morreu Fila da mãe Nós viemos rápido galera Essa viatura está bugadona Nossa Tirar o corpo dele aqui Caramba, vou ter que chamar um guincho para a viatura velho, putz não acredito Sim, sim, para a viatura Até perguntou se era mesmo para a viatura que eu estava chamando o guincho Beleza, chamei aqui também para o veículo Para cá Steve, senão vai ser atropelado aí Vamos guardar o guincho aqui para o Essas marcas de ferrugem que louca velho no caminhão Que merda em cara, olha Nós tivéssemos indo um pouco mais rápido e tínhamos salvado a vida do Do Steve Ué, o cara do M&A não levou o corpo dele não Vamos chamar aqui Não tem nem como fazer escolta Nossa, o outro foi atropelado Ah O metralhador que o criminoso dava CMG Vamos lá, vamos embarcar aqui Continuar a ronda Eita, pega Ainda bem que o cara é ligeirão Entra aqui Se fosse no GTA 4 eu ia ter que tirar Aqui não, vocês viram? O outro mudou Xiii, parece que o meu parceiro aqui atrás Tá machucado Tá mesmo o rosto Ó Esse daqui ó Tá com o rosto com a lateral Machucado Acho que nem vai dar tempo de nós irmãos lá na fazendinha Vou dar um corte e eu vou ir até lá, beleza? Bom galera, já tô aqui ó Tô no local, já tá bem de noite Fala da viatura ligado Vamos bordar Vamos bordar Vamos bordar Mas enduro Oitavo nono Mike Charles Zulu Nono nono terceiro QSL Processo pirada Vamos lá Aqui velho Nossa, o cara sacou a arma velho Meus parceiro que tá atirando ele e sacou a arma Sacou mesmo aqui ó A arma Sacou mesmo galera a arma Meus três parceiros tá aqui né O policial morto ele puxou a arma pra Tentar atirar em mim Mas já era Óbito E levar só uma multa E levar só uma multa e ganhou um caixão né Tomar o guincho também Emei a liga instacionada Jogar a barca aqui de lado Jogar a barca aqui de lado Ó que louco O cara entrou Não Agora é porque tem espaço ali Mas se não o outro vai pro banco O outro banco Eml já tá aqui O guincho chegou também Beleza, bom galera Eu vou finalizar o vídeo com o core por aqui beleza O próximo vai ser com a rocam beleza E é isso aí Espero que tenham curtido o vídeo Se curtiu Não esqueça de deixar um like Desculpa se eu estiver falando meio devagar Porque eu cheguei do trampo agora E já tô gravando pra vocês Beleza Então é nóis Alô falou um abraço Até o próximo vídeo e Fui